Na resenha sobre Alex Poitain vs Jem Blachowicz, que lancei aqui no canal depois do UFC 291, deixei bem claro que haviam duas possibilidades pro futuro do brasileiro, Magomedan Kalaevi ou Iri Prohaska, ambos pelo cinturão vago. Tudo dependeria do ombro, do processo de recuperação do tcheco, ex-campeão da categoria, que não perdeu o título em ação, mas abriu mão dele pra dar vez aos colegas. Só que nessa segunda-feira a gente já tá sabendo exatamente o que vai acontecer, porque um canal russo chamado Vestnik MMA deu em primeira mão que Johnny Walker vai enfrentar Magomedan Kalaevi do UFC 294. Isso mesmo, naquele evento do dia 21 de outubro em Abu Dhabi, teremos Charles Dubronx vs Islama Hacheev, Hansat Kimaevi vs Paulo Borrachinha e agora Johnny Walker vs Magomedan Kalaevi. É basicamente a região do Cáucaso, da Gestão e Chechênia contra o Brasil. Pro Walker é uma luta duríssima, mas é alto risco e alta recompensa, né? Enfrenta o número 2 do ranking, vindo de 9 vitórias consecutivas. Em caso de vitória, é title shot direto. O timing, inclusive, favorece isso. Na pior das situações, vai ter que esperar um pouquinho, porque o Jamal Hill, quando voltar, também terá um title shot. O Walker, mais uma vez, terá vantagem do tamanho, porque é o maior meio pesado em atividade no UFC, e com o planejamento certinho em 3 rounds, isso pode ser uma baita vantagem. Agora, vai ter que parar aquelas quedas. Não tem outro jeito. O Walker, por exemplo, vai ter que ter uma performance melhor do que teve contra o Nikita Krylov, que botou ele pra baixo 3 vezes em todos os rounds, deu um nó e levou o resultado na decisão unânime. A má notícia aqui é que o Ankalaevi é melhor wrestler do que o Krylov. E, pra piorar, melhor striker também. Então, tem como esconder melhor os golpes, fintar bastante, levar ao benefício da dúvida. De nenhuma forma é uma rodada tranquila, pelo contrário, é o pior casamento possível, e suspeito que o russo será favorito na proporção de 2, 3 pra 1, ou até mais do que isso lá na stake. Agora, pelo tamanho, força e criatividade, imprevisibilidade que tem, o Walker tem condições de parar essas quedas e machucar em pé. Pra passar de fase, vai ter que ser isso. Se desdobrar, crescer, ter a melhor performance da carreira fora de casa. Muito difícil? Sim. Impossível? Não. O Ankalaevi, inclusive, não teve muita dificuldade com o Krylov e nem contra o Marreta, dois algozes do Johnny Walker. Mas, repito, o cara é fisicamente prendado, é um espécimen pra essa categoria. Vai ser difícil lidar com ele também, seja você, o Ankalaevi ou qualquer outro. Tenho certeza que o bicho também vai estar extremamente motivado pela oportunidade, estar num title eliminator logo depois das três melhores vitórias da carreira. Agora, a notícia de Walker versus Ankalaevi traz a reboque uma outra notícia excelente pro público brasileiro. Porque esse casamento confirma, com 100% de certeza, que na próxima rodada, valendo o cinturão vago, teremos Alex Poitain versus Yuri Prohaska. É só usar a lógica. O Poitain, com a vitória sobre o Belarovic, vira o terceiro da lista na atualização do ranking na próxima terça-feira, enquanto o Prohaska é o número um. O segundo, como havia dito, é o Ankalaevi. O quarto, o Alexander Rakic, que segue lesionado e tá mais de um ano sem lutar. O quinto, o Krilov. O Ankalaevi era a única barreira que separava Poitain do Prohaska pelo cinturão vago. Sem ele no caminho, não tem pra onde correr. Essa luta tá extra-oficialmente casada. Passa a ser só uma questão de quando. Quando o tcheco estará com o ombro 100% pra trabalhar? O meu palpite é que rola no UFC 296, o pay-per-view de dezembro. Assim, o Poitain teria bastante tempo pra descansar e ainda teria um campo completo de três meses. Antes disso, não. Até porque o pay-per-view de novembro já tem dois cinturões em disputa. John Jones vs. Cip Miotic e Kobe Covington vs. Leon Edwards. Se eu tiver enganado sobre a data, vai ser por pouco tempo. Vai rolar um pouco depois. Tipo, no pay-per-view de janeiro, no de fevereiro ou coisa do tipo. Se o pay-per-view de janeiro for no Brasil de novo, aliás, imagina só que fantástico seria receber Poitain vs. Prohaska por aqui. Quem confirmou esse cenário foi o próprio Iri em bate-papo no MMA Hour hoje, mais cedo. Abre aspas. Minha próxima luta será pelo título. E o Alex tem grandes chances de dar ao mundo uma grande luta pelo título. Gostaria de disputar o cinturão com ele. Sobre o casamento, barbas de molho, meus amigos. Porque o Iri é maior, mais jovem, mais contundente, muito mais agressivo e menos ajuizado do que o Blachowicz. A verdade é que Poitain levou a melhor sempre que esteve de pé com o polonês. O problema foi o grappling, as quedas do adversário no último sábado. Nesse caso aqui é o contrário. Iri Prohaska não propõe as quedas nunca. O Poitain pode ficar tranquilo e focar integralmente no kickboxing pra esse campo. Mas em pé vai ser mais difícil. Porrada franca. E se o tcheco pegar, machuca? Eu acho esse um desafio bem mais simples do ponto de vista logístico. Mas não necessariamente mais fácil. Até porque é uma luta de cinco rounds. O fôlego vai entrar em questão. Quem leva a melhor, o rapaz seis anos mais jovem ou o kickboxer mais experiente e ligeiramente menor? Eu tendo a achar que enquanto estiver em boas condições físicas, o Poitain será favorito com luvas de quatro onças contra virtualmente qualquer um que o encare em pé. E esse sim é o caso. Mas também não sou inocente. O Alessane conseguiu, com a estratégia certa e o movimento certo, nocautear ele. E o Iri é um outro tipo de animal. Ainda que o Glover tenha conseguido engalbelar, ludibriar ele com a luta agarrada, o Poitain e o Glover, por mais que sejam amigos e parceiros, têm estilos diametralmente opostos. Vocês podem ter certeza que se Poitain vs Blahovic foi no fio do bigode, por detalhe, essa é mais uma rodada tensa igual. Porque o Pro Rasca é atingível, faz a dança da galinha rotineiramente, mas tem aquele ataque fulminante. É um estilo bem parecido com o do Poitain. Ataque nota 10, extremamente letal, e defesa uma nota inferior. Do contrário, o Iri não viria de 23 vitórias, sendo 22 delas por nocautes ou finalizações em 24 lutas. Se bobear, é o lutador mais letal de todo o MMA. Então, meu irmão e minha irmã, prepare aquele check-up até o fim do ano, porque o seu coração será testado. E aí, qual ataque leva a melhor? Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do casamento de Johnny Walker e Magomedon Kalaevi, que leva a Poitain vs Iri pro Rasca? Estão confiantes com esse casamento para o brasileiro? Preferir alguma coisa diferente ou não? Ele está tendo, mais uma vez, um caminho pavimentado com strikers até o topo, como teve no peso médio. Isso, óbvio, facilita bastante as coisas. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Dá aquele like, por favor. Clica na mãozinha positiva aqui, a bendita mãozinha positiva, para a gente ser recomendado pelo YouTube. E não perca, claro, o podcast dessa semana, em que eu e o Lucas Carrano destrinchamos o UFC 291 no último sábado. Falamos sobre as principais lutas, não só as duas principais, mas luta do Marretim, entre outras. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.